Fala galera, tudo bom? Eu me chamo Léo França, sou aqui de Concórdia, uma cidade no interior de Santa Catarina. Queria primeiramente parabenizar a Yamaha Drowns pelos seus 50 anos e também dizer que é uma honra estar participando desse treinamento através de videoaulas com o grande Cleverson Silva. Então, meu muito obrigado por proporcionar pra gente essa experiência incrível de estar mostrando um pouco do nosso trabalho. Espero que vocês gostem do meu vídeo aí. Não esquece de deixar sua curtida, seu comentário, compartilhamento. Então, sem mais, simbora pro vídeo e um abraço pra todo mundo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho